Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu apresento aqui esse programa. E só lembrando para vocês, eu acho que uma das coisas muito legais que vocês têm visto, e que eu tenho visto, pessoal aqui da Genial também, nos últimos programas, é a quantidade de comentário e like que vocês têm deixado. Então já te peço agora, antes de você assistir esse vídeo, para você largar seu like aí, clica no botão do joinha, não custa nada, se inscrever no canal e comentar qualquer coisa, nem que seja um valeu aí Bruno, um abraço, tamo junto, valeu, comenta qualquer coisa, beleza? Se você quiser, você pode comentar uma empresa que você queira para o próximo episódio aqui desse vídeo, que também me ajuda aqui a programar a agenda dos episódios, certo? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre Petrobras. Já fiz um vídeo aqui falando várias vezes sobre Petrobras, acho que tem uns dois ou três episódios já, mas no vídeo de hoje eu quero tratar de uma notícia em específico, tá? E qual que é essa notícia? É a intenção de investimentos em eólicas offshore, uma notícia que saiu de fato super recente, e aqui eu quero trazer um pouquinho da visão do nosso analista aqui na Genial, se isso é bom, se é ruim, como que isso pode impactar a empresa, e o que é que você deve fazer se você tem as ações. Então fica até o final, porque eu acho que isso é muito importante, especialmente se você tem posição em Petrobras, tá? Você não pode perder esse vídeo por nada. Aqui nós temos o logo de Petrobras na minha tela, super conhecido, não tem nem o que falar, se é uma empresa, se não a mais famosa da Bolsa Brasileira, uma das, tá? Tirando Vale, talvez, ou até mais famosa que Vale. Enfim, não muda nada o fato de ser famoso ou não. Mas aqui está o logo. E aí, o que aconteceu? Qual que é o fato? Via fato relevante, ou seja, a empresa divulgou isso no seu próprio site de RI, a empresa anunciou uma assinatura com a Equinor. O que é a Equinor? É uma empresa norueguesa de petróleo, que inclusive tem atuação no Brasil aqui há cerca de 20 anos já, se eu não me engano. Basicamente, uma carta que foi assinada com a intenção sobre uma avaliação da viabilidade econômica, financeira e também ambiental de sete parques eólicos offshore, tá? Ou seja, como que você pode traduzir isso daqui, como você pode interpretar, é a intenção de investimento da empresa em eólicas offshore. Isso é o fato, isso é o que aconteceu. Agora, você como investidor, você como analista, você como alguém que gosta da empresa ou que não gosta, você tem que interpretar. Isso aqui vai ser bom ou vai ser ruim para o futuro? Eu devo comprar mais ações me preparando para isso? Ou eu devo me desfazer para impedir com que a minha posição seja cada vez mais penalizada? É exatamente isso que eu vou tratar a partir de agora. Qual que é a visão do nosso analista aqui da Genial? Responsável por cobrir Petrobras, por fazer os modelos, por conversar com outros analistas, com gestores, por conversar com a empresa também. Direto ao ponto, e ele gosta de ser muito direto assim, o Vitão, o Vitor Souza é o nosso analista. Ele considerou a notícia negativa. Pronto, acabou por aí. Brincadeira. Não saia do vídeo. Continue. Para você entender o porquê que ele achou negativo. O projeto, segundo ele, não deve gerar nenhum tipo de valor para o acionista. E se, de certa forma, gerar um pouco de valor, vai ser minúsculo, assim, a ponto de não valer a pena. E ele também não sabe nem se esse projeto chega a ser viável, devido, primeiro, a umas premissas de investimentos, o investimento por megawatt-hora instalado, e aí, comparando isso, está com os preços de energia de longo prazo. Basicamente, o que ele está falando aqui? É muito caro de você investir em eólicas offshore e o retorno desse investimento, dado os preços da energia no futuro, pô, não vale a pena, sabe? Não é atrativo. Não parece ser um bom negócio. E não sendo um bom negócio para a empresa, claramente não geraria valor para o acionista. E, claramente, o que é que aconteceria? Perda de fundamentos, queda nas ações. Ele até fez uma estimativa. Se a Petrobras, por exemplo, assumisse 50% de participação nesse projeto de investimento em eólicas, considerando que você tem outra empresa também que vai participar, basicamente ela tem que comprometer 130 bilhões em investimentos. É um dinheiro gigantesco, de certa forma, se você for pensar. E, dado que você não tem geração de valor, e dado que esse projeto não é viável, simplesmente por uma questão de retorno do investimento, você meio que estaria jogando fora, de certa forma, isso daqui. E vamos lembrar, vamos lembrar um pouquinho do passado. Por que a Petrobras apresentou o lucro forte em 2022? Por que os últimos anos para a Petrobras foram anos bons? Porque, basicamente, ela focou naquilo que ela tem vantagem competitiva e aquilo que ela, de fato, sabe fazer, que é o quê? A exploração e a produção de petróleo. Isso fez com que a empresa gerasse muito caixa, fosse bem lucrativa, distribuísse bons dividendos para os acionistas, entregasse também, de certa forma, até uma subida nas cotações das ações. Então, você querer meio que inventar moda, sair do básico, sair daquilo que você sabe fazer para fazer algo novo, que nem viável é, pode ser, de acordo com o analista, um ataque à geração de caixa da empresa e, obviamente, um ataque também à geração de valor para os acionistas. Por quê? Porque aquela empresa consome caixa, não tem retorno, é menos lucrativa, paga menos dividendos, começa a dar prejuízo, pode começar a dar prejuízo e as ações vão para o buraco. Basicamente, é isso que você deve entender. Portanto, o que o analista pensou? O que o Vitão falou? Ele falou, cara, olhando para esse cenário, olhando também para uma questão de stock picking, onde que eu posso alocar o capital agora, nesse momento de bolsa, sendo que tem outras empresas baratas, sendo que tem outras empresas de petróleo, privadas, sem tanta ingerência, sem tanta essa questão política também. ele recomendou a venda da empresa. Ou seja, ele mudou a recomendação, que antes era manter, para vender. E vale lembrar, quando ele iniciou a cobertura aqui, se eu não me engano, ele tinha a recomendação de compra. Até para uma perspectiva também eleitoral, mais favorável ao governo passado, de uma reeleição. Depois que a gente teve, de fato, a eleição do presidente Lula, ele colocou como manter, dado toda essa questão do risco político, da mudança dos fundamentos da empresa, da orientação estratégica. E agora, com essa intenção, que muito possivelmente queimaria a caixa e faria com que a empresa desembolsasse muito dinheiro, ele mudou para vender. Aí você pode estar se perguntando, mas, pô, Bruno, já está muito descontada a empresa. Será que vender é uma boa opção? Ele falou, de fato, está descontada. Tem um desconto expressivo frente aos pares. Mas ele prefere se antecipar a essa possível perda de geração de caixa no futuro, essa perda de fundamento, e prefere recomendar a venda agora. Lembrando que sempre está tentando escolher o stock picking, né? Olhando a alocação ótima do seu capital. Então, você tem outras empresas hoje de petróleo que estão também atrativas e que não têm tanto risco. Beleza? Por isso, aqui, coloco para vocês em alto e bom som. Vender a recomendação, está aqui até em vermelho, R$ 30,00 de preço-alvo. Vitor Souza é o analista. E aí, se você quiser ver lá na plataforma Genial Analisa, você tem o relatório completo, que na última parte do relatório, ele, inclusive, coloca os números de como que isso tudo poderia impactar as estimativas dele. Em números mesmo, na questão do modelo. Eu não trouxe no vídeo para eu não ficar muito extenso, mas no relatório você vai ter essas informações bem direto ao ponto de estar aqui no comentário fixado. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você tem Petrobras, tome bastante atenção quanto a isso. Vou de novo, você não precisa seguir cegamente a recomendação do analista, mas aqui eu te trago a informação. Pensa no que você vai fazer e se você puder, comenta aqui. Vai que você seja um investidor que confia na Petrobras, não tem problema nenhum. Então, comenta aqui a sua opinião que vai ser muito legal de saber. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço a todos. Espero que vocês estejam bem. E a gente se vê no próximo final de semana, lembrando, sábado um episódio, domingo dois. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.